ou falha de comunicação, de explicar melhor, de abranger melhor, ou até mesmo questão de querer entender ou não. Mas para eu falar da minha função, a gente tem que dissociar. O meu trabalho que eu faço no Náutico é para a saúde, já falei isso, eu repeti, é para a saúde do Náutico, é um trabalho de médio a longo prazo. O que eu estou fazendo hoje não tem nada a ver com ganhar ou perder. O meu trabalho não vai influenciar na vitória do Náutico e não vai influenciar na derrota do Náutico. É uma construção, uma reconstrução de uma grande empresa, de um grande clube, que é o Náutico. Então, o meu trabalho abrange diversos departamentos. Então, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, a gente está melhorando, criando novos departamentos, está melhorando a conexão da base, o que está sendo o processo das categorias de base. Então, eu sei que a minha imagem como ex-jogador de futebol, as pessoas associam logo que eu vou fazer um trabalho voltado ao campo, mas não é nesse sentido. Nós temos bem definido internamente as questões. Eu vejo que muitas vezes as pessoas questionam muito a função do Rodolfo. Eu gosto de acompanhar a rede social. É uma coisa que eu gosto de... Não me pauto por rede social, mas gosto de acompanhar desde a minha vida de jogador. O Rodolfo faz uma função dentro do clube muito estratégica que também não influencia no campo. O Rodolfo faz o trabalho interno de execução de processos também, do departamento de futebol. A gente fala que muitas vezes, quando eu era jogador, eu achava que a cereja do bolo era o jogo, mas não. Hoje, entendendo que está falando de gestão, tem muita coisa que acontece fora, que se não acontecesse, o jogo não sairia. Então, o Rodolfo tem uma função muito estratégica de execução de processos internos que também não tem ligação ao campo. Aí nós temos o Thiago Dias, junto com o Granja, que são os dois diretores estatutários do clube. Inclusive, o Granja entrou recentemente. E nós temos o Léo Franco, que são as pessoas que tratam diretamente do futebol, com contratações. Como eu deixei bem claro aqui, eu não falo com o empresário, eu não negocio com o jogador, a minha função não é essa. É uma desgraça, é uma desgraça, é uma desgraça esses jogadores. Faz ser bem sério. É uma desgraça, é uma desgraça, é uma desgraça esses jogadores. Faz ser bem sério. Nauticogo! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico, de coração! Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Náutico!